Então, em nome de Deus, eu dou por aberto nessa sessão do Júnior. E já passa a palavra ao secretário José Umberto para fazer a chamada dos presentes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Inicialmente, fazendo a chamada dos vereadores presentes, na sessão desta sexta-feira, dia 15, presente o vereador Hélio, vereador Linha, vereador Vavá, vereador Júnior Costa, vereador Rodolfo, vereador Pepeta, e esse outro que está aqui não está aparecendo na foto, quem é o vereador? Vereador Naldo. Como segue, preconiza o regimento desta casa, tem a tolerância de 15 minutos para a gente aguardar os demais colegas, caso venha participar da sessão. da continuidade, vou fazer a leitura da ata. A ata da sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Arábia, 1,8 de março de 2024. A ata da sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Arábia, 1,8 de março de 2024, realizada na sessão promissora da Câmara Municipal de Arábia, para todos os novos pais, os visitantes da próxima sessão, e todos que assistam a sessão através das plataformas digitais, por meio de transmissão ao vivo. Tanto sequência para verificar o fórum, o presidente, o segundo secretário da mesa, o vereador José Umberto da Concha Araújo, e vereadores, constatando a presença dos seguintes vereadores, José Rodolfo, Cícero Dondon, L. Teixeira, o presidente da Câmara Municipal de Arábia, 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 Antônio Irã Ponte. Na oportunidade, constato o colo legal para a deliberação, o presidente, em nome de Deus, eu por aberto a sessão, e informou o povo pais que a sessão está sendo realizada de forma remota, em decorrente da reforma do prefeito da Câmara, seguindo o que preconiza o artigo 1º do Decreto Legislativo de 2023. O presidente, o senhor leitor, o rei de Estado, na audiência do vereador José José Valda Costa, que ficou resguardado o tempo regimental de 15 minutos, em seguida, o presidente passou a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Arábia, do vereador Cícero Dondon Filho, para fazer a leitura e a apresentação das matérias faltadas na ordem do dia, em seguida, da Asociação Ordinária de 1º de Março, em 2024, que após a leitura obter a aprovação unânima, as matérias faltadas apresentadas por requerimento 7, em 2024, requerimento 8, em 2024, requerimento 9, em 2024, em 2024, na sessão, na cama, projeto de lei nº 30, projeto de lei nº 2, em 2024, projeto de lei nº 4, em 2024, projeto de lei nº 2, projeto de lei nº 10, em 2024, em 2024, projeto nº 12, em 2024, projeto nº 16, em 2024, projeto nº 17, em 2024, projeto nº 18, em 2024, projeto nº 19, em 2024, projeto nº 20, em 2024, projeto de resolução nº 20, sexta-feira, viu? Pode ser? Sim. 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 Expediente do dia A toda a sessão que já foi lida E a ordem do dia Projeto para apresentações Projeto de lei número 21 De autoridade do vereador Luiz Azevedo Nascimento Que concede o tipo de cidadão aranense ao senhor João Maria Cardoso de Andrade Projeto de lei número 22 de 2024 De autoridade do vereador Francisco Cardinal de Porto Martins Que concede o tipo de cidadão aranense ao senhor José Cristiano Azevedo Rodrigues Projeto de lei número 23 de 2024 De autoridade do vereador presidente Zé Aldo Cristiano Cordeiro Que denomina de professora Maria D'Aura de Souza O prédio-sede da Secretaria Municipal de Educação Projeto de lei número 24 De autoridade do vereador Luiz Azevedo Nascimento Que denomina José Bernardo de Pontos Zé Pontos, rua lateral, rua perpendicular, rua perpendicular Projeto de lei número 25 de 2024 De autoridade do vereador Luiz Azevedo Nascimento Que denomina de Juvenira da Silvaquim Juvenira de Minininho Arrua lateral, rua Joaquim Pereira de Souza Projeto de lei número 26 de 2024 De autoridade do vereador Luizão Humberto da Costa Júnior Que denomina de Sebastião Matheus de Acosta Sebastião Isaca, rua perpendicular, avenida Foranel Targente Pereira Ao lado do Céufe Verde Projeto de lei 27 de 2024 De autoridade do vereador presidente Que denomina de Maria Estela da Silva Cordeiro PSF 3 em construção Situada na travessa Cachopim Discussão e apreciação Requerimento número 12 de 2024 De autoridade do vereador José Humberto Requerimento número 13 de 2024 De autoridade do vereador José Rodolfo Requerimento número 20 de autoridade do vereador José Humberto Que denomina de Pavilhão Geral de Toros de Macedo Projeto de lei no caso A área do mercado público Projeto de lei de autoridade do vereador presidente José Rodolfo Que denomina de prefeita Mauro Tageno Moreira Auditório da Prefeitura Municipal de Araruna Que denomina de projeto de lei número 08 De autoridade do vereador presidente Que denomina de Calçadão Tabelião Autoridade do Marquinhos de Souza Calçadão que circunda o mercado cultural Então essa é ação A ordem do dia E a palavra está facultada Ao vereador Francisco Alinaldo Ponto Martins Boa tarde Senhor presidente Senhores vereadores Presente Aos amigos que estão assistindo A todos nas redes sociais A servidores da casa A todos meus amigos Meu boa tarde Eu apresento como O regimento da casa Eu quero funcionar meu tempo em dois tempos Como que eu disse Primeiro não vou usar os cinco minutos Se é o próximo dez minutos eu vou usar A palavra está facultada ao vereador Francisco Raíl Boa tarde Colega vereador Quero primeiramente aqui Agradecer a Deus Por estar presente mais Na sessão Comandos de mente da casa Quero dividir meus tempos Primeiro de cinco E outro de dez Meu boa tarde Presidente da casa Colega vereador Boa tarde O senhor lá Dessa casa Os afirmados Que nos assistem Meu boa tarde Quero dizer de já Que eu favorava Todas as matérias Que vêm Dessa casa Dessa data de hoje E quero reforçar A prefeitura Que possa fazer a visão Das estradas Do nosso município E também Que acelere mais Os cortes de terra E que consiga As sementes Para os agricultores Plantarem Seus terrenos Como não só pode ter As sementes Também Seus terrenos Da população Do povo Que estão passando Esse inverno Que possa tratar E não só isso Outras coisas maiores Também Que vivem Nosso município Minhas pequenas palavras São essas Nesse momento Quero agradecer a todos Se for necessário Voltarei Ao senhor Dez minutos A palavra Está facultado Ao vereador Helio Teixeira Boa tarde Presidente Boa tarde Colegas vereadores A todos Que estão Presentes Nessa sessão De hoje Também o pessoal Que assiste Pelas redes sociais Uma boa tarde A todos Como segue o regimento Quero fracionar o tempo Em dois tempos O de cinco E o de dez Sendo que o primeiro tempo Eu não vou fazer O uso Da palavra A palavra Está facultada Vereador José Humberto Sim O Dom entrou agora Não é porque ele Estava atrasado Não É porque ele Estava aqui Na fila E eu não tinha visto Ele tinha pedido Para fazer parte Da reunião Mas ele já Tinha entrado antes E retornou Vereador José Humberto Saiu? Também continuidade A palavra Está facultada Ao vereador José José Val Boa tarde Presidente Boa tarde Os colegas Vereadores Está ouvindo Presidente Bem? Oi Está ouvindo Está ouvindo Boa tarde Aos colegas Vereadores Aos Pessoal Que estão nos ouvindo Né? No meio Das redes sociais Presidente Vou Fracionar o meu tempo Em dois tempos Primeiro de cinco E o outro de dez Quero aqui Agradecer a Deus Por mais uma sessão Agradecer a Deus Por essa chuva Que Deus está Mandando Para nós Para nós agricultores E dizer Presidente Que É Aproveitando aqui Aproveitando aqui Presidente É O meu tempo Para Fazer aqui Um pedido O prefeito Dital Costa É Que Mais uma vez Eu estou fazendo Espírito a ele Tendo em vista Que eu Fiz A minha Destinei A minha Emina Impositiva Vereador Locação de tratores Na nossa Zona Na cidade Na nosso município De Araruna É A minha Emina Foi destinada Para a agricultura Para aquitação de tratores De 40 mil reais Né? Dá o equivalente A 270 horas De tratores Né? Isso já é Uma ajuda Grande Para o nosso Agricultor E eu estou aqui Fazendo pedido Ao nosso prefeito Dital Costa É Que ele Possa Colocar Tratores Esse dinheiro Está disponibilizado Né? Para ser Usado Nos cortes De terra E seria Nesse momento Uma ajuda Muito grande Para os nossos Agricultores Para que fosse Cortar essas terras De nossos Agricultores Em tempo real Que eles não Viessem Perder o tempo De planta Então Fica aqui Esse meu apelo Ao nosso prefeito Dital Costa Eu não poderia De jeito nenhum De não fazer Esse apelo Não fazer Esse pedido Né? Porque O direito Está lá Dispunibilizado Para que fosse Para que ele Possa gastar Possa Né? Colocar Tratores E eu fico Né? E eu faço Esse pedido Aqui a ele Entende? É o dinheiro Que está ali Né? Para que Possa Né? Ser Feito É Ser usado Né? Para nós Agricultores Então Fica aqui O meu pedido A ele E eu tenho Certeza Que ele vai Atender esse pedido Porque o nosso município É grande Nosso município É grande E tendo em vista Que o extratório Que hoje Nós temos Na prefeitura Vai levar Muito tempo Né? Para que Força Para que A nossa Agricultura Nossa agricultura Venha A cortar As terras Que tem Para cortar Então Isso aqui É um pedido No vereador Camilo E é uma Emenda Que eu mandei Né? Para Para que fosse Feito E ajudasse O nosso agricultor Então Fica aqui O meu apelo O meu pedido A ele E que Com certeza Ele vai Ele vai fazer Ele vai atender Esse pedido Né? No vereador Do ar Camilo Então Presidente As minhas Palavras são Essas E Só de sempre Presidente Outro pedido Tudo bem Eu faço Tudo bem Aí Faça a vossa Excelência Que possa Botar em pauta O projeto Do CCCR Dos professores Também Como O O aumento Do cartão Cidadão Que o senhor Pudesse Nas próximas Sessões Que viesse Botar em pauta Para que Nós pudéssemos Voltar Então Esse é o meu pedido Essa é a minha palavra Né? Nesse primeiro Cinco minutos E voltarei Nos dez minutos Finais A palavra O chapaco Está na vereador Cícero O dom Boa tarde Meus amigos De Ararona Boa tarde Senhor presidente Os vereadores Aqui presentes Vavá Júnior Hélio Naldo Lulinha Perfeita Enfim Boa tarde A todos Que nos acompanham Através das redes sociais Meus amigos De Ararona Como Pede o regimento Dessa casa A gente vai fracionar Nosso tempo Em dois tempos E começar Hoje aqui Trazendo boas notícias Né? A gente Graças ao nosso Bom Deus Hoje Mas ok vereador Cinco e dez Dez e cinco Pode ser Dez e cinco Cinco e dez Cinco e dez Presidente Presidente Vereador Só para a questão Do meu tempo aí Que eu estou aqui Na Aqui Na estrada Mas só para repor aí Rodolfo A questão do tempo Depois da fala Do vereador Rodolfo Certo Certo Tranquilo Pode continuar Valeu Pronto Ok Ok Então Voltando aqui Ao nosso raciocínio A gente fica feliz Aqui na cidade De Ararona Com as ações Que tem sido feita Pela gestão municipal Pela gestão Do prefeito Vital Com apoio Muito importante Do deputado Federal Guinaldo Deputado Estadual Eduardo Carneiro Da senadora Daniela E é com muita Satisfação Que a partir De amanhã Próximo sábado Dia dezesseis De março Vamos ter Aqui em Ararona Graças a Deus A nossa agência Da Caixa Econômica Federal E a gente fica Muito feliz Porque esse foi Um pedido Antigo Uma luta Antiga Do prefeito Vital Junto a senadora Daniela Ribeiro Inclusive eu estava Nesse dia Que foi o dia Da inauguração Lá do ginásio Rausão Que a senadora Daniela Veio E o prefeito Cobrou dela E ela disse Prefeito Vou lutar Para a gente Trazer essa agência Da Caixa Econômica E foi uma luta Muito grande A população de Ararona Sabe dessa luta O presidente Era o presidente Anterior O presidente Bolsonaro E agora Já é um outro Presidente O presidente Lula Então não deve-se mérito Nem a Bolsonaro Nem a Lula Deve-se mérito Sim A Caixa Econômica Federal Que foi uma grande Ação Está sendo Vai fomentar Muito a cidade De Ararona Devemos agradecer A senadora Daniela Ribeiro Que trouxe Essa Caixa Econômica Pedido dela Emenda dela Para instalação Aqui no nosso município E agradecer também A gestão municipal Prefeito Vital Pela iniciativa Pela força de vontade Que trouxe Essa agência Da Caixa Econômica Federal Aqui para Ararona Essa agência Vai se somar Ao Banco do Brasil Que é um banco Muito importante Aqui É uma agência Da Caixa Que vai se somar Também Ao Bradesco Mais uma agência Bancária Que temos aqui Na nossa cidade E vamos ter Graças a Deus Os três maiores Bancos Do nosso país Vamos ter Caixa Econômica Vamos ter Bradesco Vamos ter Branco do Brasil Cobrar lá na frente Para que se tenha Também numerário Que é importante Ter um caixa aberto Com numerário Para que as pessoas Possam depositar Seu dinheiro Em relação aos sacos Serão feitos Inicialmente Com as máquinas Recicladoras Mas agora A boa notícia Que agora O filho de Ararona O ararunense Não vai mais Precisar ir para Solanha Precisar ir para Guarabira Ou precisar Ir para Bananeiros Para resolver Suas pendências Junta a Caixa Econômica Federal A partir da próxima Segunda-feira Expediente Das três da tarde Das nove da manhã Até as três da tarde Graças a Deus Teremos aqui A nossa Caixa Econômica Federal E a gente deixa aqui O registro Dessa grande ação Do prefeito Vital Da Prefeitura Municipal De Araruna E da senadora Daniela Ribeiro Inicialmente É essas nossas palavras Presidente E avisar que vai ter Uma festa bacana Amanhã Para inaugurar Não podia passar em branco Vamos ter amanhã Para registrar o momento Acredito que vai ser Luciene Melo Ex-Magníficos Grande artista Que vai Abrilhantar Ainda mais Essa inauguração Com todas as autoridades Aqui presentes Inicialmente Era isso O nosso recado O nosso convite Para a população De Araruna A partir das quatro da tarde De amanhã Está presente Na inauguração Da nossa Caixa Econômica Federal Muito obrigado Meus amigos Retornaremos em breve A palavra Está com a palavra Vereador José Humberto Vereador José Humberto Está com a palavra Vereador José Humberto Vamos dar continuidade Eu Como não estou Como o vice-presidente Não está presente Na sessão Então Não tinha para quem Passar A presidência Nesse momento Para fazer uso Então vou dar continuidade Mesmo assim E vou fazer uso Do meu tempo De 15 minutos Então como preconiza Nosso regimento Eu vou dividir Meu tempo Em dois tempos O primeiro sendo De 5 E o segundo De 10 Boa tarde A todos Primeiramente Eu gostaria De fazer uma breve Defesa Dos meus projetos Que vão entrar Em falta Na tarde de hoje Temos um requerimento De número 13 Que requer O chefe Do poder executivo Que o Matador O público Realmente Silva Os marchantes Silva Os donos De frigorífico Né Porque a Araruna No passado Né Que não tinha frigorífico Todos os dias abertos Vera do Náudio É que se matava Se abatia o gado Apenas na sexta-feira Né Para servir Abastecer nossa feira Que era o sábado Mas agora é diferente A gente está Num período Mais moderno Né Essa pandemia Né Veio a contribuir Com a abertura De vários frigoríficos O atraso Da obra do mercado Público Que acabou Com nossa feira Veio também A contribuir Com a abertura De vários frigoríficos Né A população Hoje pode comprar Sua carne Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Não é mais Não é mais como Antigamente Que só comprava Sua carne Na semana Na sexta-feira Então é necessário Que o matadouro público Fique aberto Todos os dias Da semana Ou pelo menos De segunda A sexta E realmente Sirva a nossa população Como é que eu Preconizo Que eu prego Um crescimento Um desenvolvimento Da minha cidade Se um simples matadouro Que está ali Para abastecer Nossos frigoríficos Eu não mantenho Aberto Eu não ajudo Os empresários A crescer Esse pessoal Vai ter que abater O gado Nos seus quintais Em alguma localidade Fora do matadouro De forma A prejudicar A saúde pública Municipal Por mero capricho Do prefeito Que tema Em manter Aquele equipamento Fechado Durante a semana Isso é algo Imoral Absurdo Agora quando Vereadores Quando é uma pessoa Ligada ao prefeito Um Antônio Fonseca Um Gil Então o matadouro É aberto A qualquer momento Quando é gado Desse pessoal Para ser abatido O matadouro É aberto Porque são pessoas Que seguem A linha do prefeito São pessoas ali Que Convergem Com o tipo De política Do prefeito Então isso é um absurdo O matadouro Ficar fechado Durante todos os dias Semanas E abrir apenas As quintas e as sextas Tem aí Comerciantes Abatendo seu gado E matadouro Já está vizinho Porque o da sua cidade Não lhe serve Por mero capricho Do prefeito Então eu estou aqui Hoje apresentando O requerimento Para que esses matadouro Para que o matadou Continue aberto Durante a semana Servindo a população Que lá o nome já diz É matadouro público Então é para servir A todos A toda a comunidade Então esse é o meu requerimento Número 13 Agora eu peço O voto dos demais vereadores Também estou apresentando aqui Um projeto de lei Que denomina De prefeita Mauro Atagino Auditório da Prefeitura Municipal É pessoa de bem Do nosso município Foi prefeita Do nosso município Foi vice-prefeita Então não há Um nome melhor Do que o dela Para homenagear Aquele local É uma pessoa Nascida na nossa cidade Ararunense Sempre se desenvolveu Atividade agropecuária No nosso município Então conhecida de todos Não precisa fazer Maiores defesas não É um nome Que deve sim Homenagear aquele local E também estou apresentando O projeto número 8 De 2024 Que é para denominar Esse calçadão Que está sendo feito Ali em torno Do mercado público E calçadão Tabelião Antônio Martins de Souza Também foi Político Nosso município Foi vice-prefeito Manteve seu cartório Ali por mais De quatro décadas Aberto naquela localidade Então não há Um nome melhor Para estar ali Denominando Aquele local Pessoa íntegra De bem Então também Não precisa Maiores defesas A respeito De sua denominação Com seu nome Da denominação Daquele local Com seu nome Então esses são Os dois projetos Que apresento hoje Denominação E outro requerimento Do mercado público Eu ainda aqui Tenho dois minutos Gostaria aqui De enfatizar Algumas situações Que estão acontecendo No nosso município Vereadores A gente tem recebido Várias reclamações Quanto ao transporte escolar O prefeito Fala tanto Que mudou Nossa cidade Que desenvolveu Que valoriza a educação Mas o transporte Está precário O que a gente Tem visto aí Nos últimos dias São ônibus Com falta de manutenção Colocando em risco A vida dessas crianças Porque eles transportam Os alunos Descem ladeira Sobem ladeira Em muitos casos O pneu tem soltado Do eixo Então isso aí Pode ocasionar Um problema Sério Pode ocasionar Uma atrocidade Com essas crianças Você já pensou Um ônibus desse Uma velocidade De 60, 80 E do nada Do pneu soltar Qual o risco De capotar De tombar De ocasionar Um grande problema De saúde Essas crianças Que estão sendo Transportadas Então Esse Os nossos alunos Eles merecem O melhor cuidado Outros casos Aí temos Os transportes Que são locados Onde temos motoristas Sem habilitação Sem a categoria Definida para o transporte Escolar Temos várias vans Que não Situações precárias Que não recebem Vistorias Adequadas Que não recebem Manutenções adequadas Então Aqui eu estou aqui hoje Trazendo essa Essa denúncia Que tenho recebido Dos pais Desses alunos Para que o prefeito Trate o transporte Escolar Como algo Sério É porque Ali tem vidas Em jogo E tem crianças Também Que não sabem Se defender Em determinadas Situações Então Meu tempo esgotou Eu vou dar Continuidade A alguns Outros levantamentos Que a população Tem trazido Denúncias E críticas Sobre a atuação Da gestão Em determinadas áreas Então eu agradeço A todos A palavra De chafá Mais uma vez Ao vendedor José Humberto A palavra está Com o vereador José Humberto Senhor presidente E demais Colegas Vereadores Minha saudação Os meus cumprimentos Saudar Os servidores Da casa Ao público Que nesse momento Estão Nos acompanhando E pedir Senhor presidente Para que possa Racionar O nosso tempo Em dois tempos Inicialmente De cinco minutos E o próximo De dez E venho aqui Justamente fazer Defesa A um projeto De lei De nossa autoria Denominando O pavilhão Pavilhão Da carne Localizado Do mercado Do mercado Do nosso município Pavilhão Geraldo Torre de Macedo Gera E aqui A gente juntou A biografia Nasceu em Doze de abril De 1949 Geraldo Torre de Macedo Populamento Conhecido Sobre Conhecido Por Gera E Nasceu E viveu No nosso município Homem íntegro De bem Decente Primogênito De uma família De nove irmãos Foi comerciante Agricultor Casado Com a professora Francisca Avelar De Macedo Dona moça Além de agricultor Foi comerciante De carnes Paraçougos E boiadeiros Atividade conhecida Na região Nordeste E por todos nós Como marchantes Foi por muitos anos Vaqueiro e morador De Abelardo Fonseca Conhecido popularmente Como Seu Fonseca Principal atividade Econômica À época Desenvolveram A expansão E fortalecimento Da agropecuária Através do comércio De gado Inclusive Transferindo-os De muitos fazendeiros Locais da região Para suas terras A cavalo Justamente O que se chamava A lida do gado Como homem simples E trabalhador Deixo município Que eu sou a família Através da agricultura E comércio De bovinos Faleceu no dia 7 de abril De 2022 Aos 72 anos Deixando um legado De correção E dedicação Às atividades Que desempenhou Então eu peço Justamente A sensibilidade O voto favorável Dos pares desta casa Dos colegas vereadores Para que Fique denominado De pavilhão Geraldo Torres de Macedo O saudoso O saudoso Vera Pai inclusive Do nosso amigo Gil de Vera A área do mercado Público municipal De Araruna Destinada ao comércio De carnes Que contemplam Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Peixes e frangos Todos os sábados Em nosso município Então faça a defesa Desse projeto de lei E peço a compreensão A sensibilidade E o voto favorável Dos demais pares Desta casa E um outro Requerimento Que veio para a ordem do dia Que está na ordem do dia Na pauta da ordem do dia Desta sexta-feira É uma moção de pesar Um acidente trágico Lá em Pacifica Que vitimou Justamente O senhor Valdemir da Costa Santos Valdemir Filho de Benedito Gameleiras De Dona Irene Irmão de Genilso De tantos outros Lá da Umburana Que vinha de Natal Vinha de Justamente Na labuta No trabalho Na correria Do dia a dia Infelizmente Um acidente trágico Viu a vitimizá-lo E Na última semana Então fica aqui Nossa solidariedade Nossos sinceros sentimentos A toda a família De Benedito Gameleiras Que teve seu filho Infelizmente Foi vítima Deste trágico acidente Então são essas duas Proposituras Nossa De nossa autoria Que estão na ordem do dia E peço a compreensão E o voto favorável Dos colegas vereadores Na tarde desta sexta-feira E voltarei Nos próximos dez minutos Obrigado A palavra está faltando Ao vereador Luiz Azevedo Senhor presidente Senhores vereadores Meu abraço Meu boa tarde Meus cumprimentos A todos Principalmente Aos ouvintes Todos os Que estão acompanhando Nas redes sociais E quero Dividir meu tempo Em dois minutos Em dois tempos O primeiro Usarei dez E se houver necessidade Usarei Os cinco finales Quero dizer Que sou favorável A todas as matérias Apresentadas Na tarde de hoje Os requerimentos Os projetos de lei Dizer que estou Sou favorável As palavras do novo vereador Pepeta Quando cobra Cimento Tratores E A máquina Para consertar as estradas Que é muito buraco Favorável também As palavras do vereador Vavá E colocou a emenda É uma lei É um dever É uma obrigação Do poder público É colocar Mastrator Para atender Aos nossos Queridos Agricultores Batalhadores Sofredor Sou agricultor E estou ao lado De todos os Agricultores Por a luta Pelo empenho Pelo empenho Pela sua dedicação Para produzir E plantar Para o nosso município Estou apresentando Na tarde de hoje Um voto É Ou Um Um Tito de cidadão Ararunense Ao professor João Andrade Pessoa que veio Para Aruna Casou com a filha Do saudoso Abílio Lulu Também da educação A sua esposa Fazendo um grande trabalho Do nosso município Inteligente Um professor De mão cheia E Em nome da população Dos estudantes Das pessoas É Que Esse cidadão Merece Ser Que já é Ararunense De Verdade De coração Também estou Apresentando Projeto de lei O senhor Zé Pontes Que foi É Criador de gado Homem Que Procurou A negociar Ter um trabalho É De pessoas de bem Ajudando O desenvolvimento O progresso Da nossa terra E também Outro projeto De De rua Ali no No Frei Damião Uma pessoa Que Deus o chamou Mas Se Nós temos Essa lembrança É a senhora De Danira E Danira E E a sua família Tenho certeza Que Ficará Muito feliz Com essa lembrança De uma pessoa É Humilde Mas De E criou Seus filhos Com a dignidade Com respeito E com carinho Quero dizer Que Sou favorável Também A todas as matérias Mas Escutei as palavras Do nobre Vereador Rodon Quando ele se dirigia Que Aranon está recebendo A caixa econômica É De muito valor Para nosso município Mas Tem O dedo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Eu acho que As palavras Que o Nobre Vereador Disse como Que o presidente Não mandasse nada Então nós sabemos Que é A caixa econômica É Faz parte Do governo federal Tal como Há tempos atrás Recebemos aqui O banco O Paraibã Banco Do estado Da Paraíba Foi trazido Pelo governo Dentro do governo Para Que beneficiar Sararuna Mas Depois Faliu o banco Veio o banco Do Brasil Veio o Bradesco Que Araruna Está muito bem servido Meu agradecimento A todos E se houver necessidade Nós voltaremos A palavra Chafaco Está do vereador Cícero O Dom Presidente Eu estou aqui Uma conexão ruim Não vai fazer uso Não vou fazer uso Nesse momento Minha conexão Está muito ruim Aqui Senhor Presidente Olá Vixão Chafaco Está do vereador Francisco Ednaldo Está onde? Dê José Cristiano Boa tarde Senhor Presidente Boa tarde Boa tarde Senhores vereadores De volta Aos meus Dez minutos Quero dizer Que nessa tarde De hoje Eu favorava Toda a matéria Senhor Presidente E de matérias Hoje Que apresentaram Essa tarde De hoje Igualmente Essa que Apresentaram Seu requerimento E todos Hoje São de Grande Importância Nome de pessoas Em ruas Nome de pessoas Aí Nesses Cidadão Ararunense Nós tínhamos Essa tarde Hoje Principalmente A todos Que é só Pessoas Que ajudaram Muito Essa nossa Araruna Hoje Nessa tarde Eu estou apresentando Também Um requerimento Aqui Um projeto De José Cristiano De Azevedo Rodrigo Mas está Só Apresentado Na próxima Sexta Que vai ser Esse O senhor Presidente Vou Apresentar De hoje Aí eu vou E vou pegar Tudo No senhor Professor Cristiano Conhecido Aqui em Araruna Já faz uns 20 anos Que está Aqui nessa Cidade Sempre Como professor Pessoas Conhecidas Demais E eu peço Aos pares Que O seu voto De cada um Vereador Quer dizer Que o senhor Favorava As matérias De hoje Todas É muito Importante Principalmente Você vê aí Um matador E público Desse hoje Se encontra Fechado Na semana Hoje Na semana Hoje Não tinha Figurifo Dentro de Araruna Hoje se tem Todo dia Precisa matar Boa em Araruna E prejudica Quem? Os comerciantes Era essa minhas palavras Se precisar Eu volto Em algum tempo De algum vereador E agradeço E um bom final De semana A todos Boa tarde Colega vereador E o povo presente Voltando Ao trabalho Nessa casa Eu quero dizer Para os vereadores Respeito O matador Que não só isso Que não tiver De figurir Isso é o direito De uma população Isso é público É do povo Isso tem que ser aberto Se tem funcionário Se é par Com o dinheiro do povo Tem que ser tratado Do povo bem Que seja aberto Todos os dias Isso não tem Problema nenhum E o gato Tem que entrar Sim o cabo a vez Que não é o comerciante Mas vem um dono De uma fazenda Uma pessoa Que possa matar um boi Que eu mando O texto aberto Para ele matar Que é para o nosso município Isso é direito O povo Isso é direito deles Eu estou De já Fazendo um requerimento Verbal Que possa trazer Ao secretário Da agricultora Quanto funcionário Se encontra No nosso matador Público Nosso município Mas não pode Ficar detido Por conta De Política De picuinha Política Isso é do povo Isso é da população Minhas pequenas palavras São essas E também quero Paravisar aqui O colega vereador Vavá Camilo Por suas atitudes Na agricultora Tempo chuvoso Que ele já fez Uma emenda positiva Que o prefeito Possa realmente Fazer de forma Correta Vereador Está mais Cobrando E a coisa certa Para a população Quero falar De hoje Dizer por suas palavras Sua compromisso Com o povo Com o município Eu só tenho que agradecer Independente do que seja Eu gosto de O trabalho político Na honestidade Na sinceridade Você está corretamente E não que você Vê-se um forte De ideias De fator Que o senhor falou Também Que você Recomprate sementes Como tem Estudimento positivo Ela é positiva Ela tem que ser Usada para a população E beneficia a população E também quero Falar a respeito De um pouco Também é Vereador A nossa distrada Nosso município Há uma situação É complicada As estradas Além de Encargar os alunos Como o colega vereador Rodolfo falou Os senhores Numa situação Quebrando E as estradas Também ajudam muito Posso fazer As estradas Formar as estradas Essas mais Que sejam mais Rodadas Porque Infelizmente É a segurada Dos alunos Mas a gente sofre Quando um buraco De uma estrada Um coque Cai dentro Um ônibus Um carro escolar Que está tratando Vidas É coisa importante Nosso município E tem mato Nosso município Está cheio de mato Mas sejam usadas Para fazer o benefício Para a população Porque dessa forma Fica difícil Isso não está fazendo Favor nenhum Não Isso é o direito Da população Nosso direito A gente aqui Está só Pedindo E como nós Estamos Vereador Fiscal Do povo Isso é uma fiscalização Nossa Eu quero até dizer Aqui ao colega Vereador Rodolfo Que ele pode Disponha o carro Para a gente Poder dar uma Andada aí Nesse mata do público Fazer uma visita Com todos os vereadores Isso é da posição Da situação Que todos chegam Vamos fazer O mata do público Vamos fazer Uma visita de estrada Que possamos também Visitar as escolas Sabe Que forma está sendo Se realmente Já chegou a merenda Como é que está sendo Sida a situação Porque é nosso dever Isso é nosso direito E dever Não é fazer Pelo nosso município Isso é Minhas pequenas palavras São essas hoje Mas eu já estou Fazendo esse requerimento Já também E quero falar também A respeito da saúde Que a secretária Se eu possa comprar Teste rápido De dengue Porque está tendo Muitos sintomas Nosso município Como esse teste Que eu fiz Não estivei A cidade ainda Porque não é um teste De rápido Que a secretária Possa comprar Teste rápido Para a pessoa Ser feita Esse teste Que não possa Saber que prova De saúde Tem no nosso município Porque nenhum carro Como a ser Ele pode entrar Na cidade Se não tem uma pessoa Aqui na cidade Se não for provado Não for provado Que a pessoa Detende Nosso município De dengue E eu testei Doença de dengue Afetando Nosso município Isso é minha Pequena palavra Presidente Se você puder Dispor Dizer um Pia que pode Organizar esse carro Para a gente Poder fazer a visita Nesse local Público Nosso município Para a gente Mostrar e fazer Uma matéria E mostrar ao povo Qual o compromisso Da gente Da população Isso é muito importante Também no PSF Que estão faltando Médicos Mata Velha Bom dia Está faltando Em Mata Velha Médicos E no princípio Dos PSF Estão faltando Estão faltando Assiliados Dentistas Possamos verificar Para ver O que a gente Pode fazer De melhorar Para o nosso município E minhas Pequenas palavras São essas Estarem aqui juntos Para poder ajudar A população Em que seja Eu também Acho Vou Fazer um projeto De mês Eu nem sei Que meu colega Vereador É cidadão Ararunense Mas se ele não for Vou dar um Tio cidadão A ele Eu só quero Agradecer Essas pequenas palavras Mas ele está Me escutando E se ele não for Vereador Tenho o maior prazer De dar um Tio cidadão A um senhor Que vem Já lutando Muito Com a nossa cidade Tem feito Muito Conseguido Cirurgir Com o nosso município Ajudar Muitas pessoas Caras Com o nosso município Como a todos Tem ajudado muito Mas eu sei que o senhor Vem de outra cidade Eu também não sei Mas se o senhor Não for cidadão ararunense Tenho o maior prazer De dar um Tio cidadão Meu amigo E quero deixar Uma boa tarde A todos Fiquem todos Com Deus Até o final de semana Com a felicidade Saúde Fiquem todos Com Deus Sobre o carro Vereador O carro está à disposição O vereador Quem vai dizer Qual dia que quer A disposição De a casamento Eu vou marcar Com o senhor Segunda vez Eu ligo com o senhor E vou marcar um dia Para me fazer Verificar Essas coisas Tá certo Se algum vereador Quiser ir comigo Também estou à disposição Mas já para de segunda-feira Eu vou marcar com o senhor Um horário Para a gente pegar o carro E verificar Isso aí que está acontecendo No nosso município Os jogos Todos Que aconteceram Algumas coisas Vai dar uma verificada Fazer uma matéria E mostrar a realidade Ao povo de Araruna E agradeço Presidente Já falamos O senhor O vereador É o testemunho Boa tarde Mais uma vez A todos Estão presentes Na sessão A todos também Que assistem Pelas redes sociais Uma boa tarde Um forte abraço Do amigo Aide Teixeira Nessa tarde Quero aqui agradecer Aqui ao vereador Pepeta Estou aqui disponível Meu amigo Ir junto Para a gente Fazer essa visita No local público Do nosso município Pode confirmar O dia aí Que eu estou disponível Para ir junto Coloco meu nome na agenda Quero também aqui dizer Que nessa tarde de hoje Sou a favor De todos os requerimentos Projetos Que veio para casa Para beneficiar Nossa Araruna Cada dia mais Como sempre falei Sendo para beneficiar Estou presente Firme e forte Para votar No requerimento Nos projetos Que venha para Beneficiar Nossa Araruna Eu Eu fico triste Com a situação Desses Esses carros Que transportam Alunos Nosso município Porque pela segunda vez Pela segunda vez Que a gente está sabendo E outras Outras que a gente não sabe Pela segunda vez Esses ônibus Falta de manutenção Eu acredito Que todos os carros Têm que ter manutenção E Assim Pela segunda vez Que o pneu Do ônibus Sai de local Sai de lugar E quero também Dizer que até Eu mesmo já fiz Um requerimento Foi aprovado Que outra vez A porta do ônibus Esse ônibus Cimi novo Caiu ali na rua principal Próximo ao Banco do Brasil O Banco do Brasil Esses dias É A porta do ônibus Caiu do nada No meio da rua Digamos que fosse aluno Quatro, cinco alunos Do lado de uma porta Como é que ficaria Esse caso Como esses dias aí O ônibus Vinha ali No sentido Mata Velha Para Araruna Vinha cheio de aluno O pessoal Não tinha onde sentar Nas cadeiras Vinha lotado o ônibus Isso é Uma falta de respeito Grande Para Araruna Pelos nossos alunos Os amigos As amigas Que vêm estudar Na nossa cidade O ônibus Que transporta Os alunos Lá do sítio Mouquem Sítio Mouquem Esses dias Não estava indo E os alunos Estavam tendo muita falta Por causa De carro escolar No local No setor Mouquem Certo? Eu Teve Umas quatro pessoas Dessa área aí Me ligaram Outros pediram Que eu fosse lá Até olhar Porque É Para ficar Por dentro Do caso E Pedi que Gestor A equipe De trabalho Toma as providências E dê uma Faça uma revisão Desses ônibus Tanto nos ônibus Como nas vans Também Escolar Que transporta Alunos Para Araruna É Estou A favor Do requerimento Do amigo Júnior Costa É Do vereador Lulinha também Quero dizer Que Estou a favor Do requerimento Do vereador Rodolfo Cordeiro Em Sobre a questão Do É Do matadouro público Porque se diz que é público É para todo mundo E é para ser usado Não Ser Só final de semanas Como uma vez Por Semanas Está sendo atendido A Araruna Araruna É Não só tem Tipo É só Só a feira De Araruna Tem uns figurificos Da nossa cidade Que precisa ser Transportar É matar Seus Seus Bois Lá no Matador E se O motivo De não Funcionar Se for Funcionário Que toma as providências E coloque Funcionário Para atender É Atender É Todos os dias Se for preciso Coloque Funcionário O curral do gado De Araruna É Era fechado Num cadeado Eu passei Outro dia lá O rapaz Disse Vamos entrar Para pegar um gado Junto comigo Um rapaz Do Alto Grande Eu disse Amigo Está no cadeado Esse curral E até que Está aberto hoje A balança Do curral público De Araruna Era no cadeado Privado Quando quer pesar Um boi Uma novilha Tem que ligar Para Para o O rapaz Que trabalha Nessa área Tudo bem Mas que seja Utilizado Porque Se diz Público É para ser usado Não é para Para ter aqueles dias Ah É o meu vizinho É um amigo meu É um aliado Do gestor É uma pessoa Que tem que Não É para todo mundo Para todo mundo Quero falar também Sobre a estrada aqui Mais uma vez A estrada que liga Camucá Pedra Redonda Barbácio Queimadas Fazenda Nova E pedir que O gestor Coloque a máquina Para funcionar A máquina Da prefeitura É do povo A estrada Do 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 escondido Meu amigo Quem sofre É a população Com a situação Que se vê hoje Aquela localidade ali Só passa moto Assim mesmo Para passar moto Os amigos De Barbácio Queimada Se reúnem E vem fazer Manual Sendo que A gente tem uma máquina A gente tem caçamba Tem retroescavadeira Tem a patroa E é para ser utilizado Para Para o município Eu acredito que sim Minhas palavras são essas Quero agradecer aqui Primeiramente a Deus Mais uma vez Presidente Quero mandar aqui Forte abraço Aqui a todos Meus amigos E amigas E Araruna Do município Quero dizer Mais uma vez Que estou a favor De todo o requerimento Projeto Dessa tarde E todos Que vêm Para beneficiar Araruna Vou votar Favorável Quero agradecer Também aqui Ao vereador Pepeta Quando ele Diz que Diz que Se eu não for Ararunense Natural de Araruna Vai Entrar com O título de cidadão Para o amigo Ed Teixeira Agradeço de coração Vereador Eu Na verdade Eu Eu nasci Em Araruna Por isso que eu amo A minha cidade de Araruna Quero o bem de verdade Eu amo meus amigos Minhas amigas Do fundo do meu coração Hoje Me sinto realizado Em poder dizer Que sou representante Do município E quero abraçar As causas Do jeito que eu posso Mas Nasci em Araruna Mas assim Eu sou natural De Japir Rio Grande do Norte Para isso Eu não posso falar Que Não posso dizer Que Seja bem-vindo Certo amigo Quero agradecer E uma boa tarde A todos Colega Vereador Eu quero uma parte Pode Usar Eu só quero Agradecer Amigo Você é filho natural De Japir Você contribuiu muito Para o Araruna E você nasceu De Japir Pode deixar A documentação Para a gente Protocolar esse projeto Para o dado Cidadão do senhor Para a gente Pousar a fecha E convidar a população De Araruna Porque você é mais que merecedor Você foi uma pessoa Que foi candidata Que foi mesmo Que mostrou realmente Compromisso com a população Para o Araruna Eu agradecer Só a você E a todos Colega vereador Que fez contribuições também Mas Cidadão Especialmente para você Amigo Eu só quero Um gratidão A Deus e as pessoas Eu sei que com Deus Estamos na semana Em saúde E ninguém desculpa A gente está incomodando Um abraço A palavra está aportada Ao vereador José Humberto Seus vereadores Públicos que nos acompanham Que nos acompanham Para encerrar O último tempo De dez minutos Fazer um convite Todo especial A todos os ararunenses Para que amanhã A gente possa participar De forma Extremamente Satisfatória Feliz Por essa ação De grande valia Em nosso município Que é a inauguração Da Caixa Econômica Federal Uma articulação Extremamente Útil E necessária Através da gestão Do prefeito Vital Com o deputado Agnaldo Ribeiro Senadora Daniela O vice-governador Lucas Enfim Todo o grupo Político Que contribuiu Efetivamente Com essa articulação Para a vinda Da Caixa Econômica Federal Em nosso município É uma ação De grande necessidade E só quem pode dizer isso Não é apenas O vereador Júnior Costa E os demais aqui presentes Que fazem Até o convite Externam esse convite Que é extensivo A toda Araruna Não É o cidadão Ararunense Que precisa Muitas vezes Se deslocar Bananeiras Se deslocar A Guarabira Ou a outras cidades Da região Para resolver Uma questão Burocrática Do seu benefício De algum programa social Muitas vezes Sacar Na maioria das vezes Sacar Dinheiro E é justamente A Caixa Econômica Que é o principal Agente financeiro Das políticas públicas Do governo federal À frente dos mais Importantes Programas sociais Que é o Minha Casa Minha Vida O programa De aceleração Do crescimento Além do principal Dentre eles Que tem Efetivamente E necessariamente Impactado Na vida Dos que mais precisam Dando qualidade De vida Melhorando justamente A vida daqueles Mais vulneráveis Que é o programa Bolsa Família Então São esses serviços Gerados E justamente Administrados Pela Caixa Econômica Federal Que irão facilitar A vida dessas pessoas Da nossa cidade Como também De outros municípios Com vizinhos Exemplo de Itacima Riachão Cacimba de Tento Cidades do Rio Grande do Norte Que poderão se deslocar Sim Para Araruna Porque será Uma realidade E a gente torce Pela boa política Para que cheguem Ações como essa Que impactem De forma positiva A melhoria Desenvolvimento Da cidade Juntamente com Desenvolvimento Das pessoas E aquelas pessoas Que irão se deslocar Para a nossa cidade Vão deixar o dinheiro Na padaria Vão comprar Num supermercado Vai comprar Numa loja de roupa Vai comprar Num barzinho Vai aquecer Significativamente A economia Do nosso município E é dessa forma Com toda essa articulação Que hoje podemos fazer Esse convite Para que amanhã A gente possa participar Da inauguração Dessa grande ação Em prol Da nossa Araruna Que é uma realidade Volto a repetir isso A realidade Em nosso município Que é a instalação Da Caixa Econômica Federal De Araruna Então faço esse convite A todas as pessoas Que estão nos acompanhando Para que a gente possa Festejar Esse é um momento De muita alegria De muita vibração Para a nossa querida Araruna Sobre a questão De veículos Que eu ouvi falar Ah, saltou uma porta Furou um pneu Saiu isso ou aquilo A gente já falou Várias vezes aqui Inclusive em outros anos Que é normal Um carro às vezes Muitas vezes se quebrar Normal Agora Foi nessa gestão Que já teve Mais Acredito que Sete ônibus Entregues Para a educação Do nosso município Não foi para servir Senhores vereadores O vereador Vavá Não foi para servir O vereador Juninho Costa Ou qualquer um outro Não Foi para servir justamente Os filhos Dos Ararunenses Que precisam ter Uma Um ensino de qualidade Precisam se deslocar Até as escolas Do nosso município Então Foi nessa gestão Justamente Que foi renovada A frota De ônibus Em nossa cidade Diferentemente Como se tinha Na gestão passada E como era A frota de ônibus Do nosso município Então é preciso justamente Frisar isso Cravar isso muito bem Para que aquela pessoa Que está nos acompanhando Nos vendo Nos ouvindo Posso estar atento A verdade dos fatos Se quebra Claro É um bem móvel Claro que vai ter Que se quebrar Mas Tenho certeza Que não é por falta De ônibus Não Não é por falta De ônibus De serviço Até porque já foram Entregues set É por justamente Ter algum serviço A fazer Questão mecânica E que acontece Está sujeito A acontecer Isso Qualquer hora Do dia Como se diz Nós Seres humanos Muitas vezes Podemos adoecer Imagina um bem Móvel Que está servindo Todos os dias A população Ararunense Então fica justamente Essa justificativa Esse esclarecimento E Desejar um bom Final de semana A todos Aqui presentes Na sessão Pedir novamente Um voto favorável A nossa Proposição No nosso projeto De lei Denominando O pavilhão Da carne Do nosso Companheira Pai De Gil de Gera Pai De Gil E peço a compreensão E o voto favorável Dos novos Colegas Para justamente A denominação De pavilhão Geraldo Torres de Macedo Gera A parte Do pavilhão De carne Do mercado Público Do nosso município Então fiquem com Deus Uma boa tarde Um bom final de semana E o convite É extensivo A todos os areadores E a todo o público Que tem nos acompanhado Neste momento A palavra está Para o vereador José José Val Presidente Voltando aqui Aos meus Dez minutos finais É Ouvindo aí Atentamente A palavra Dos colegas vereadores E do Colega vereador Pepeta E de E todos né Na questão Das rodagens Das vies finais Tendo em vista Que É tempo De chuva É hora de chuva Graças a Deus Está chovendo Bastante aqui Na nossa cidade Seria até Seria até É Impossível De passar A máquina Nesse período Porque Devido A medida da chuva Ficaria Pior Causava Muita lama E Alagar As rodagens Isso aí Não tem possibilidade De ser Passada As máquinas É isso Em relação Aos carros Que eu vi aí Um vereador Reclamando Que tem carro Que está Com problema Isso Acontece Carros De estudante Roda todo dia E Roda de barro É isso Isso não é Isso não é De hoje Isso não é De hoje É de sempre Que acontece Esse tipo de coisa Eu vejo Hoje A frota da prefeitura Em bom estado Sempre Sendo cuidado Imprevisto Acontece Carro Todo dia Normal Da problema Em carro E Vindo aí O nosso vereador Pepe Também Falando É Eu não soube nada contra Ele fiscalizar Visitar O município As escolas Os postos médicos Esse é o papel Do vereador De fiscalizar Mas também Aproveitando Que ele vai Ele vai Fiscalizar Vai visitar Essas localidades Esses locais Também aproveitem Aproveitem Para que seja Para que seja Dar uma passadinha Também Ali na Ali em Guariba Naquele 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 Projeto de água Ali que está Que está lá Abandonado Faz muito tempo Que está lá As caixas D'água Que está lá O Doutorá E que ele fosse lá Visse Também Visse A possibilidade De fazer Alguma coisa De aproveitar Aquela Aquela encarnação Para que Não viesse Não viesse Ser Não viesse Ser Mais uma obra Jogada Ao Israel Dinheiro público Dinheiro da população Então Nós somos Vereadores Nós temos que Fiscalizar mesmo Não só Fiscalizar O executivo Mas Fiscalizar O que está O que for de obra Nos nossos municípios Seja No âmbito Estadual No âmbito Municipal Então Não sou Contra De vereadores E fiscalizar Tem sim Que fiscalizar Isso aí é o papel De nós vereadores É que No meu caso Aqui Eu sou vereador Da situação Mas isso Não me impede De eu falar Pela minha população No caso Que nem eu falei Agora Dos agricultores E Eu repito Tem aí a emenda Tem o dinheiro Aí Para Disponível Para os agricultores E o prefeito E o prefeito Vinha Locar tratores Para adiantar Esse escoto de terra A gente Somos vereador Para isso Para fiscalizar Seja A ou B A gente Estamos aqui Para fiscalizar Para falar A favor da população Então Presidente Voltando também O que eu falei Em relação Ao CCCR Dos professores Que o senhor Também Bota em pauta Esse O aumento Do cartão Cidadão O senhor Também Bota em pauta Para a gente Voltar Para a gente Voltar Para que Essa população Tanta classe Os professores Como a população Que recebe O cartão O cidadão Seja beneficiado Então Gente Vamos fazer Campanha Com o P Maús Vamos fazer Campanha Com dignidade E justiça Então Presidente Isso é Minhas palavras Quero dizer Já aqui Para todos Os Ouventes Que estão Nos ouvindo Nesse momento Um Feliz Final de semana De bênção e paz Para todos E aqui fica Minhas palavras E Jesus abençoe A todos nós Vereador Vavá Pela Concede um minutinho Do seu tempo Que ainda Fica à vontade Me acostar As palavras Do vereador Companheiro De bancada Vavá Camilo Em seu discurso Principalmente Pela cobrança Faça essa cobrança Senhor Presidente A esta casa Para que a gente Possa Colocar em pauta O PCCR Da educação O aumento Do Bolsa Cidadã Que vai aumentar Em 50 reais E que faz Toda a diferença Na vida De quem mais precisa Na vida Daqueles mais vulneráveis Em nosso município Se nós pararmos Para pensar Mil famílias A 100 reais Já dá um valor Significativo Que vai fomentar Ainda mais O comércio Da nossa cidade Que tem cada vez Mais aumentado Ampliado Se a gente anda Hoje em Araruna Quantos comércios Não tem Ampliado O cidadão Tem ampliado Seu próprio Negócio A quantidade Também De outros comércios Que estão sendo Abertos Em nosso município Porque o cidadão Pega o cartãozinho De crédito E vai lá Fazer sua feira Não fica em casa Segurando Para juntar Aquele valor Não É recebendo E no comércio Para comprar Isso faz toda a diferença E nós aqui Enquanto vereadores Vereador Vavá E a excelência Faz justamente É pertinente A cobrança De vossa excelência Temos que Dar agilidade As pautas Que tem impacto Positivo Na vida das pessoas Então faça De forma respeitosa A vossa excelência A câmara A mesa Inclusive Que faça o pátio Para que a gente Possa agilizar E colocar em pauta O mais rápido possível Esse aumento Do Bolsa Cidadão E como também Muitos professores Têm nos cobrado A colocar em pauta Colocar em pauta Também A votação Do PCCR Da educação No nosso município Muito obrigado Companheiro vereador De bancada Vavá Camila Agradeço pelo tempo Concedido E um bom final de semana A todos Pois não Vereador De vontade Pois é presidente Estou aqui só Voltando Esqueci aqui De parabenizar Também o prefeito Pela inauguração Da caixa econômica Que vai ser De uma serventia Enorme Para a nossa cidade E o comércio Vai Se movimentar mais A população Só tem a ganhar Com essa agência Então um abraço A todos E fiquem com Deus Presidente Eu quero uma réplicazinha Que eu vou citar Do meu nome Por gentileza Qual foi a situação Vereador Ele falou Ele falou Ele falou Comigo Porque eu fosse Né Espeito da gente Da gestada Que eu falei E tal Estou meu nome Aí Eu quero Uma réplica Por gentileza Eu posso Dizer aqui Eu não falei Em relação A gente já não Vereador Eu falei Em relação Ao carro da Câmara Que você pediu Para visitar Entendem A ex-escola O município Viu Senhor É a minha réplica Você é que é minha réplica Você tem vontade Vereador Eu sei Mas eu falei Que você ia aproveitar Se fosse olhar Aquela encarnação de água Lá em Guariba Viu Que também faz parte Nosso município Eu posso falar Minha réplica Vereador Voltando Boa tarde A todos E a todas Voltando Eu quero dizer O vereador Que é o nosso dever De fiscalizar Não só o meu Como o dele De todos os vereadores Entendeu Ele fica me mandando Eu quero dizer Que você está convidado Também Para nós participar Nós vamos lá Nas caixas Que o senhor está falando Vamos no Corrado do Gato Todos os da prefeitura Já todos estão Dendo de jato E quer dizer O senhor Não é para passar As máquinas de estrada Não É para dar Para os buracos Da estrada Tem uma caixa Em nosso município Que serve para agarrar lixo Entendeu Essa caixa Que você local Para organizar As estradas Em sinais Ela pode vir Estar com um buraco Entendeu Que o carro pode cair Dentro O senhor sabe Isso é uma região Muito acidental Isso é região mesmo Onde na sua frente Da sua casa Ali tem uma corte Buraco ali Então a bola Que vence água Para lá Se chegasse Se chegasse a tampar Se ele melhoraria O acesso Não só lá Como em todo Nosso município É Que é Que é Que é Que sacaçamos De locais Para dar Para os buracos Nossa Nossa rodagem Entendeu Seria muito importante É isso que eu estou lhe falando Isso é fiscalização Dos Dos outros grupos O senhor Já está convidado E já Não é só A situação Não A função A situação São os dois É o nosso dever O povo Voltou na gente E nós recebemos Para fiscalizar Isso é o direito Nosso Entendeu E é o nosso dever De fazer Todos Como você A todos Estão todos convidados Obrigado presidente Pela réplica E tenham boa tarde Fiquem todos com Deus Presidente 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 A Resposta aí Prefisa Foi citado Seu nome Foi citado Qual momento Não Presidente Eu só quero dizer Aqui O velho O velho Pepita Que eu não sou Contra de jeito nenhum Não Ele pode Fiscalizar Como eu também Posso ir também Por que não Por que não E outra coisa Nós estamos Nós somos vereadores Todos Podem ir Tanto eu Como você Presidente Todos Daí Que faz parte Da Câmara Eu só vou pedir Um favor Nobre vereador Sim Que peça Ao prefeito Que não impeça A nossa presença Nesses órgãos Eu acho Eu acho que ele Não vai impedir É porque É um órgão Público Isso Eu acho Que não é Nem da lei Da Do Fede Dele Fazer isso Mas É porque É um órgão Democrático E republicano Vereador A gente já conhece É um prefeito Perseguidor Presidente É algo público Não pode de jeito nenhum Impedir Eu acho que Isso aí não vai Existir não Viu Pois é presidente Essa é a minha participação Veja aí Esse meu pedido aí Do CCCR E do E do E do E do Aumento aí Do cartão cidadão Viu Para a população E a população Precisa Presidente Então retorno também Meus 10 minutos Retornando aqui Meio tempo São Eu gostaria aqui Primeiramente De me acostar As palavras Do vereador José José Val Que realmente O serviço Prestado Pela Prefeitura Vereador Francisco Raí Vereador Hélio Em relação Ao corte de terra Realmente É precário Normalmente Aqui Os agricultores Do nosso município Assim como Falou o vereador Vavá José José Val Perdem o tempo Do plantio Por quê? Porque não chega No tempo das chuvas O corte São apenas 4 ou 5 tratores Para atender Toda a população Ararunense Então me acosto Aqui as palavras Do vereador José José Val Que requer ao prefeito Que contrata mais tratores Para servir a população Porque assim como ele falou Normalmente O agricultor Quando espera Os tratores do município Não colhe nada São totalmente Perjudicados E ainda vem o prefeito Querer aqui Bancar de bom moço Vereadores E fazer a entrega Da DAP Da CAP Isso aí É um documento Emitido pela EMATER Pela EMPAER Pela EMPAER Que são órgãos Do governo do estado Do governo federal Não tem nada a ver Com o município não Aí segurou O vereador prefeito Esse documento Desde de dezembro Esperando um momento Para que o prefeito Fizesse seu palanque E entregasse aos agricultores Esse documento Porque lá ele não tratou Praticamente de assunto De agricultor nenhum Só falou de câmara Só falou de eleição Como sempre E de forma raivosa Esse prefeito Deveria tirar esse rancor Do coração É uma raiva É um rancor Com todos Né Ele deve relaxar Como ele vem relaxando Nos finais de semana Tem que pegar A gente está com ele Ele deveria Relata E deixa essa câmara em paz Que é a que a gente está trabalhando Em prol do povo Em prol do crescimento De nossa cidade Diferente de você Aí fala que trouxe a Caixa A Caixa aí É uma iniciativa também Do governo federal Porque no governo Que ele apoiou E defendeu Que foi o governo Bolsonaro A Caixa não veio De forma alguma Do vereador Veio agora com Lula É porque é uma expansão É uma política Do governo do PT Que expandiu E agora trouxe Três IFPBs Para a nossa cidade Ou para o nosso estado E na próxima sessão Vai apresentar um requerimento Ao senador Veneziano do Rio Para que também Tente com Lula Um IFPB para a nossa cidade E assim transformar realmente A Araruna Num polo De estudos Num polo de educação Da nossa região E aqui Falar para aqueles Que tentam Agora Ser o defensor Do prefeito Que antes não fazia Dizer que realmente Carros quebram Mas não quebra todo dia Normalmente Agora a gente tem Carros quebrados Da prefeitura Quando não é da educação É da saúde Os fãs no mesmo Já tem ambulância Quebrada Isso é normal? É Passar 50% Do seu tempo Quebrado? Não Isso é o que? São carros já antigos Falta de planejamento Falta de manutenção Descuido Com a coisa pública Como está acontecendo Lá com o trator De esteira Que nunca serviu A população Durante o governo De vital costa E agora Vai para leilão Ele mandou desmontar E sucatear O trator Vereador Naldo Para levar a leilão Esse trator Durante sete anos E a gestão de vital Não serviu A população De forma alguma E vai para leilão Vai colocar agora A reta escavadeira Que está em uso Aqui no nosso município Para leilão Vereador Naldo Porque está chegando Uma nova Será melhor a gente ter duas Porque faz três anos Que não é limpa um barreiro Na nossa cidade E diz que trata Os agricultores Do nosso município Com carinho Dessa forma Faz três anos Que não se limpa um barreiro E a reta escavadeira Que era para estar servindo A população Vai para leilão Faz sete anos Que não se limpa um barreiro Nosso município Sete anos É o descaso Com a agricultura Com o agricultor Do nosso município Aí vem dizer Que é gestão Cuidando de nossa gente Só se for nosso agente Está a casa dele Aí diz Então A caixa econômica Vai melhorar A condição do empresariado Em quem? Porque o prefeito Quem trabalha Contra o empresariado Do nosso município Fecha matador Pegou o nosso amigo Jorginho Alipinheiro Mandou a polícia Ir no seu ambiente De trabalho Para que retirasse Toda a mercadoria Da calçada Perseguindo o próprio eleitor dele Ele é perseguidor A verdade é essa Normalmente aqui Vereador Pepita Eu tenho aqui Provas no meu celular Requerimentos De certas dúvidas negativas De janeiro Há mais de dois meses Está lá Trancado no gabinete Do prefeito E não despacha Como é que ele quer Que o empresariado Cresça Onde é que ele Fomenta Condições Para que o empresariado Cresça Vereador Naldo Pelo contrário Quem faz crescer O empresariado Do nosso município É a própria população Me diga aqui Eu desafio Qualquer vereador De dizer aqui Onde é que o prefeito Compra na nossa cidade Onde é que a prefeitura Compra Que eu não sei Eu não tenho conhecimento Que a prefeitura Faça compras Aqui na nossa cidade Que ajude Com o comerciante Do nosso município Aí vem falar Que o prefeito Investiu na frota Do nosso município Mentira Quem mandou os ondas Foi o governo do estado E o governo federal Me digam Comprado pelo prefeito Comprado por recurso Nenhum E outra Já tem sete anos De mandato Então um carro Com sete anos de uso Já não desenvolve mais Da mesma forma Que um carro novo Então dizer que a frota É nova Não Já tem carro Aí adquirido Através de emenda Ou de algum convento Com o governo federal Estadual E não serve mais ao uso Porque faz sete anos Que está na ativa Um carro de prefeitura Ele precisa ser Substituído A cada dois anos Porque ele é muito utilizado É muito desgaste Essas ambulâncias aí São de 2018 Faz mais de cinco anos Que estão a serviço Por isso que está Quebrando direto Mas como o prefeito Goste E diz sempre Que tenta valorizar A saúde E a educação Mas eu não vejo isso Só vejo perseguição Com o servidor Está aí A frota sucateada As ambulâncias Com mais de cinco anos de uso Se você pegar A quilometragem De um carro desse Vai ter mais de 400 mil Rodados Então realmente Vai quebrar E sem manutenção É que vai quebrar mesmo Então é isso O prefeito Hoje Só tem Propaganda E publicidade Diz que é o melhor Mas na realidade Não é Pelo contrário Está aí Alunos sem professor A gente já está em março Os alunos de Mata Velha Pelas denúncias Que a gente recebe Estão levando No lanche de casa E não tem lanche Nas escolas ainda Não tem merenda Nas escolas A saúde É péssima Muitos e muitos Aí ficam Sem realizar Sem realizar exames Tem que Adormecer Praticamente na fila Acordar na fila Ali Passar a noite Na fila Medicamentos Não existe medicamento No nosso município Ontem mesmo Eu comprei Já medicamento Para dois usuários Do CAPS Certralina Não tem E outros e outros Medicamentos Não tem no nosso município Há mais de dois meses Que não se faz Comprar de medicamento No nosso município Então como é Que a gente pode Chegar aqui hoje E defender um governo desse E dizer que é um governo Que quer o bem Da nossa população Velha do Helio Um governo Que deixa faltar saúde Que deixa faltar medicamento Né Que está aí Como o vereador Pepeta Que em certos PSF Não tem médico Está aí Cadê o corte de terra Muitas cidades Já cortaram mais de 50% Já beneficiaram mais de 50% Em suas terras Em seus agricultores E Ararano começou agora Limpeza de barreira Há mais de três anos Que não é feito Nenhum No nosso município Tratores sucateados Pelo prefeito Aí o vereador José José Vai fazendo outra denúncia Que o prefeito Abandonou os sistemas lá De Poços Na Guariba Lá em Lagoa de Fora No Varelo São equipamentos Que deveriam estar servindo A população Mas estão sucateados Porque o prefeito Não fez manutenção nenhuma Está lá o ginásio Lá da escola João Alves Torra João Alves Torra Sucateado Então isso é o prefeito Isso é a gestão Cuidando de nossa gente Essa é a gestão Que deve continuar No nosso município De forma alguma Se deve realmente Inovar a gestão Para que se entre um prefeito Que tenha cuidado De nossa população Que traga mais saúde Que traga mais educação Que atenda os anseios Dos agricultores Que realiza Perfuração de Poços Que escave barreiros Que faça Barreiros Que corte a terra Desse pessoal No tempo certo De plantio Para que os mesmos Venham a produzir É isso que a gente quer No nosso município E não um prefeito De publicidade Que usa Que usa Que usa Que usa A máquina Para realizar a campanha Apenas Que usa A população Como fez agora Na reunião Do Bolsa Cidadã Reunião Do Bolsa Social E a população Tem que ir Assinar um pouco De presença Porque tem que estar Lá escutando As asneiras Cidadão Que não muda o discurso De forma alguma É o mesmo discurso Sempre A população já conhece O que ele vai falar Então a gente precisa Realmente mudar Meus amigos E mudar Para melhor Porque a Araruna Não está no trilho Do desenvolvimento Não A Araruna Tinha 20 mil habitantes E caiu para 17 mil e 500 Sabe o que é isso? A população foi embora Em busca de melhorias Em busca de emprego Cadê o prefeito Que prometeu em palanque Que o pai de família Era nesse Que não precisaria Mais viajar A Santa Catarina A São Paulo Que esse prefeito Prometeu em palanque Ele não realizou nada Acabou com nossa feira Está aí o mercado Sete anos de obra Acabou com nossa feira Sete anos de obra Cadê os alunos Do João Moreira Ele quando entrou Não disse Que era uma vergonha Porque tinha uma escola Funcionando lá No 14 de julho E onde é que hoje Estão os alunos De João Moreira Que faz dois anos Lá que está em obra E obras paradas Obras que não vão terminar Cadê o ginásio de esporte Que há mais de dois anos Está em obra Então ele é conhecido Como Ele diz Ele faz não Ele diz Ele não faz Em Maranhão Tudo bem Está de 90% Ele não faz É o prefeito Da obra parada Agora para pegar carona Em ações De outro governo Ele é de primeira Veradão Está aí pegando carona Em ação do governo federal Pegando carona Em ação do governo estadual Aí ele sabe O que faz aí Então eram essas Minhas palavras Gostaria de desejar A todos Um bom final de semana Aos espectadores A toda a população Que nos assiste Presidente Pela ordem Como líder do partido Do partido Seguindo o parágrafo 5 Do artigo 237 Mas o líder de partido É o vereador Odon Aqui não tem O líder de partido Odon é o líder da bancada Tem algum ofício Do partido Na nossa casa Desde o ano passado Foi falar de plenário Não Não foi encaminh Ele tem que encaminhar O presidente do partido O vereador Júnior Desde o ano passado Não tem encaminhamento nenhum Nem de líder de bancada Nem de líder de partido Aqui na nossa casa No início do seu biene Já foi acordado isso Inclusive Desde o ano passado Existe algum ofício Do presidente Do partido PP Na nossa casa Legislativa O senhor sabe dizer Vossa excelência Sabe muito bem Que foi feito justamente isso Ano passado No brilhante de vossa excelência Como o vereador Odon O líder da bancada Eu como líder Mas já que vossa excelência Já que vossa excelência Indicando liderança Não quer que a gente Se manifeste Eu sei que o governo Nem liderança de partido Então não tem problema Vamos dar continuidade Então a palavra Está facada ao vereador Luiz Azevedo Senhor presidente Eu não usarei a palavra E vamos à votação Está encerrada a fase de discussão Vamos dar início A fase da lideração Algum vereador se manifesta Contrário a algum dos projetos Hoje apresentados Requerimentos Então não tendo manifestação Contrário Vamos votar todos em conjunto Então requerimento 12 2024 De autoridade do vereador Humberto da Costa Júnior Requerimento número 13 De autoridade do vereador Rodolfo Luciano Cordeiro Projeto de lei número 20 De autoridade do vereador José Humberto Projeto de lei 07 De autoridade do vereador Presidente José Rodolfo Projeto de lei número 8 De autoridade do presidente José Rodolfo Vereador Ed Como vota? Presente Favorável Vota favorável Vereador Francisco Raílton Vereador José Joseval Vereador José Joseval Ai Agora tem uma bichinha lá Volta favorável Vereador Vereador Guilho Costa Favorável Vereador Luiz Azevedo Favorável Vereador José Joseval Oi presidente Deu um probleminha aqui na Na transmissão Luiz Volta favorável Volta sim Vereador Francisco Cardinaldo Favorável Toda matéria da tarde de hoje Toda matéria foi aprovada Por unanimidade dos presentes Não tendo mais dinheiro De deliberar Em nome de Deus Eu vou encerrar Essa sessão ordinária Um bom final de semana a todos Oh Denis Diga esse bagulho Aqui Denis Para mim Eu quero saber Mas tu mais Tu acha que faz diferença? Sim